Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, estamos aqui hoje naquele formato padrão que alguns inscritos estão pedindo já tem uns dias e estou com a presença ilustre do nosso querido. Dá um salve aí, mestre. Salve, nação Duas Rodas! Maravilha, paz e positividade para vocês. É isso aí. Gente, é o seguinte, olha só para vocês verem que coisa bacana. O Tio Montanha, uns meses atrás, já deu uma breve antecipação que a Yamaha estava trabalhando num projeto aí da RD novamente, né, mestre? Eu lembro que uns meses atrás você postou isso, lembra? Isso, era o registro lá no Japão da RZ350 e da RZ250. E depois disso, a Yamaha foi lá para os Estados Unidos fazer o registro da RD350 e RD250. É a mesma moto, tanto no Japão como nos Estados Unidos, só muda o nome ali, as letrinhas. É, muda uma letra ou outra ali. Às vezes no mercado americano já tinha, né, com RD, eles mudam para RZ, enfim. Mas, mas o que agora aconteceu é que agora já era, agora já era. E a Yamaha registrou no escritório de patentes essa moto e o projeto estava saindo papel, rapaz. Mas o que isso tem a ver com a gente, né? Muitos devem estar se perguntando. Gente, olha o cenário de motos que está acontecendo aí no mercado internacional. Vou colocar umas fotos aí para vocês verem a versão carenada da RD. Mas, segundo o Tio Montanha, vai ter três versões, né, Mestre? Fala aí para nós. Oi. Não, a princípio não dá para afirmar ainda que vão ser três versões. Sim. No passado, ela tinha três versões. Uma totalmente carenada, uma semicarenada no estilo Race Café e uma Naked. E a Naked, se você conseguir puxar a imagem aí, ela é muito, ela é irmã, irmã da XSR 700 e 900 e também da XSR 155, que são motos atuais da Yamaha. Aham. Então, pessoal, olha só para você ver que bacana, né? Junto com tudo isso, quem lançou uma moto na mesma faixa de cilindrada, a Triumph, com a Bajaj. Então, a gente já está vendo no mercado externo toda a movimentação que está acontecendo para tentar cauterizar no máximo esse lançamento da Triumph. Porque sabemos que na Índia, na Índia, 10 mil unidades, eu vi, na verdade, em dois sites. Num site, eu vi que as 10 mil primeiras unidades de reserva foram esgotadas em 10 dias. E no outro site que eu vi, eles disseram que foi esgotada em 3 dias. Essa moto da Triumph está vindo para bagunçar, hein, Mestre? Nossa, eu não tenho dúvidas. Exatamente, Mestre. Eu também vi essas mesmas informações. Mas eu acredito que foi em menos de 10 dias. Porque no primeiro dia, no primeiro dia não. Nas primeiras 4 horas, é oficial, foram 5 mil motos vendidas em 4 horas. Inacreditável. Que número, que número absurdo. Exatamente. E a Europa e os Estados Unidos virou uma febre. Essas duas motos viraram uma febre na internet. Vários países esperando chegar. E eu acho que a Yamaha já está preparando uma pronta resposta para esse sucesso gigante aí. Eu também acho. Eles não vão deixar surfar sozinho, né? Não existe isso no mercado do motociclismo, né? E a viúva negra, aparentemente, vai voltar com tudo no mercado internacional. Agora, a pergunta é... Quando será que veremos algo se chegar a vir para o Brasil? Quando será, Mestre? Porque sabemos que a Triumph, a partir de janeiro... Alguns falam que é mentira, né? Alguns estão falando por aí afora que é fake. Que não vai vir nada. Sendo que já saem vários veículos de comunicação e sérios. Aí, com credibilidade, afirmando e confirmando que a moto da Triumph vai estar no Brasil a partir de janeiro. E no site oficial da Triumph tem a informação que em janeiro estão aí as Speed, as gêmeas, né? As gêmeas da parceria Triumph e Bajaj. Agora, vamos ver o que a Yamaha aguarda para o futuro, né? Se realmente essa moto pinta aqui no Brasilzão, né? Olha, eu acredito. Como a Yamaha fez o registro no Japão e também cruzou o mundo para fazer nos Estados Unidos, eu acho que o lançamento é certo. Data. Não dá para saber. Quando eu descobri os registros da Hornet e da Transalp, demorou dois anos depois que eu descobri para as motos serem lançadas. Só que é uma itália, né? Quando registra lá no Japão, a montadora tem que provar que o processo, o projeto está acontecendo. Sim. Não é só apagar e pronto. Ela tem que provar que a moto está acontecendo. E nos Estados Unidos tem alguma coisa parecida desse jeito também. Então, se ela registrou nesses dois países, é que o negócio realmente está acontecendo. Sim. Ainda mais lá, né? Que eles são bem mais rigorosos nessa parte de patente, de registro, de moto. Ainda mais com a gama de modelos que eles têm lá, né? Tomarem que venha para o Brasil. Para a América Latina, eu acho que venha para os países que já têm mais competitividade, né? E, que nem é o caso da Argentina, né? Um país que não tem o poder de compra praticamente nulo, né? Mas chega a moto muito mais completa lá. Então, eu não duvido nada que a Yamaha traga nos países vizinhos e não traga aqui no Brasil de imediato, né? O que você acha? É, infelizmente a Yamaha, ela demora muito, muito. A Honda demora demais. Mas a Yamaha demora mais ainda para trazer as suas motos para o Brasil, né? É, vamos torcer que a Triumph chegue aqui no Brasil, né? Inclusive, tem muito irmão perguntando mesmo. Tia, montanha, mas vai vir essas motos da Triumph? Eu vi que não vai vir, estão falando que não vai vir. Gente, não é eu falando, gente. É a Triumph. A Triumph já fez a comunicação. Exatamente. Vão lançar ela mundialmente em dezembro, já lançaram na Índia, mas foi um lançamento específico. O lançamento global é em dezembro e a Triumph falou que janeiro e fevereiro está aqui. Eles que falaram, não é a última montanha e nem o mar. É, a galera confunde, né? Tipo, a gente só traz a informação. Tem muita gente que fala, não, foi fulano que falou. Cara, a gente transmite a informação. O máximo que a gente pode fazer é transmitir em primeira mão, né? Correr atrás da informação. Isso a gente faz mesmo, né, Mestre? A gente especula, a gente corre atrás, a gente procura. Porque é fácil quando chega a informação crua, a gente só transmite. Não, a gente gosta de ir atrás. Eu mesmo sou apaixonado no mercado especulativo, cara. É, isso aí. Eu gosto muito. Mas eu acho que a Yamaha, por mais que ela não queira, por mais que ela tenha algum problema, eu acho que ela vai se obrigar a trazer essa moto aqui. O porquê que eu digo isso? É, Speed 400 e Scrambler 400. Sucesso. Teoricamente, vai chegar num preço bom. Já foi afirmado pela Bajaj e pela Triumph, que vai ter manutenção mais barata que as 350 da Royal Enfield. Então, tem tudo pra chegar aqui no Brasil e acontecer a mesma coisa que aconteceu na Índia. explodir e vender. É verdade. E além dessas duas, já tem Dominar 400, que tem tudo. Ainda mais com a notícia da fábrica da Bajaj aí. Tem tudo. Se hoje, sem fábrica, só com sete lojas, ela já é a quinta naked mais vendida do Brasil. Imaginou com 100 lojas e com a fábrica aqui. É um segmento de 400 cilindradas que não existe aqui no Brasil e tem três grandes jogadoras pra explodir e vender. Nossa. Então, eu acho que a Yamaha vai ter que correr atrás aí nesse segmento e vai ter que se virar pra trazer pro Brasil também. Eu também acho. Ou vai ver a Bajaj com aquele plano lá que a Bajaj comunicou quando veio pro Brasil, que era atacar a Yamaha. Vai ver a Bajaj crescendo e atacando forte a Yamaha. E vai crescer, né? A Bajaj, onde ela chega, ela faz estrago mesmo, né? Puxar saquice, não é verdade mesmo. Onde a Bajaj chega, o caldo engrossa. Porque a Bajaj chega pra ficar mesmo. E agora, né? Através de confirmações recentes e antecipações desse canal e o canal do Tim Montanha também, que vem antecipando muita coisa também. A gente pôde ver que realmente a Bajaj veio pra ficar de uma vez por todas. Muita gente não comprava a moto da marca, de medo, né? De insegurança, pensando que a moto ia embora e tudo mais. Mas aí, agora, com esse terreno aí, assim, confirmado, esquece, pai. Mas, esse é um tema pra um outro vídeo. Deixa nos comentários aqui, se vocês querem um vídeo a respeito disso, tá? Deixa aqui nos comentários, que a gente, né, a gente grava de novo. A galera gosta. E, gente, se inscreve no canal do Tim Montanha, tá? O canal do Tim Montanha tá aqui no primeiro link da descrição. Se inscreve lá, dá uma força lá. Manda um comentário lá, vim pelo garagem, tá bom? Se você não conhece, conheça o trabalho do seu homem, que é fenomenal. É, é um mestre. É isso aí, família. Nós estamos aqui pra responder vocês. Pra fazer vídeo pra vocês. Pra defender o menor preço da moto, defender o menor preço do seguro da moto. Quem quer defender o seguro mais alto, ou a moto mais alta, é outro lado. Nós estamos aqui pra atender vocês, não os patrocinadores. E outra, hoje, hoje no motociclismo, principalmente no informativo, né, especulativo, que é o nosso, tem um pêndulo muito grande, né? De um lado, tem a galera que gosta de defender patrocinador, que, né, chegaram num ponto de defender até segurador, né? Então, é complicado, né? Tá bravo? Tá bravo, tá bravo, tá bravo. Mas eu vou fazer o quê, né? Esses dias eu defendi o preço do seguro mais baixo, nossa, mas me atacaram gigantescamente. É verdade. Lembrando, né, que tem o patrocinado bom, o patrocinado que fala o que tem que falar, que ele é patrocinado, mas ele defende o motociclismo, tem essas pessoas, e tem aquele patrocinado que defende cegamente o patrocínio e não quer nem saber. É verdade. E um detalhe aqui, ó, antes de finalizar o vídeo, que a gente já tá chegando em 11 minutos. Quem diria? 11 minutos de gravação, nem vi. Mas, gente, eu, assim como o Tio Montanha, a gente recusa inúmeros patrocínios e a gente não precisa ficar correndo atrás de ninguém, entendeu? A gente recusa patrocínio, parceria mesmo. Hã? Aquelas parcerias que os caras chegam e falam pra gente indicar, se vender, ganha comissão. Cara, quantas dessas eu já recusei? Por quê? Não são parcerias e patrocínios saudáveis, né? Eu não quero nada que limite. Exatamente. Agora, quando aparecer um patrocínio que realmente é top, firmeza, aí beleza. Aí eu fecho. Caso contrário, é ou não é? Exatamente. Eu tô aqui há três anos, eu recebi cada proposta indecente de patrocínio que eu falei não, não, meu querido. A conversa vai encerrar aqui, eu tenho meu trabalhinho, faço dupla jornada, trabalho, faço vídeo, mas eu não preciso do seu dinheiro, não. Até uma marca de moto elétrica, uma vez, entrou em contato comigo, só que o meu canal não é de moto elétrica, eu ia indicar moto elétrica, entendeu? Enfim, mas é isso aí, gente. Obrigado, Messi. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Tamo junto, pessoal. Se inscreve lá no canal do Tio Montanha, tá aqui no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Quer falar mais alguma coisa, Messi? Só mandar um grande abraço aí pra toda a nação e sempre tenha paz no meu coração e colado com o chefe lá em cima. É isso aí. Gente, obrigado. Fica com Deus. Beijo no coração. Se gostou do... Se gostou do vídeo, se inscre... Ô, meu Deus do céu. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra gerar o beijo no coração e tchau. Tchau, João.